Olá amigos e amigas, tudo bem? Olha eu aqui, Edinaldo Silva, né pessoal? Mais uma vez. Então, voltei aqui, mais uma vez, preparando um vídeo, né? Posso estar no canal, mas eu estou aqui na plataforma web. Qual é a sua finalidade? Então pessoal, eu acabei de atingir 20 mil pessoas na plataforma web. Então, eu vou recolher essas pessoas nesse momento, estou grato, estou feliz, agradeço todas as pessoas que fazem parte aqui da plataforma e estão me ajudando a faturar na plataforma web. Muito obrigado aos afiliados do nível 1 ao 8. Um grande abraço do amigo Edinaldo Silva por recolher as pessoas. Vejam pessoal, 20 mil pessoas, 20 mil e duas recolhendo. Recolhendo aqui 4 dólares e 34 centavos. Sucesso, grande abraço para todos, fui, fui.